Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês como que estão as obras aqui no lote 3. Olá pessoal, hoje 24 de fevereiro de 2022, estamos aqui onde está sendo construída a ponte Severo 1. E vocês podem ver que as máquinas estão trabalhando, continua, na verdade continua, igual já falei para vocês em vídeos anteriores, é que essa obra está sendo feita com recurso que foi liberado, licitado no ano passado. Vou um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar para vocês sobre outro ângulo, é a construção da ponte, do viaduto no caso, sobre a linha férrea da Vale, tá? Vou um pouquinho lá mais à frente, para atualizar para vocês. A gente sabe que com o fim das chuvas, essa trégua que a chuva deu, está mais fácil agora, né, para dar continuidade nas obras. E mesmo você que está fazendo a obra na sua casa, então você também está satisfeito e feliz, né, porque realmente com chuva ninguém merece, até o reboco de uma parede, quando está chovendo, é terrível. Aí vocês estão vendo como que estão sendo feitos, né, onde será, onde vai receber as vigas. Vou um pouquinho lá mais abaixo, nós vamos ver as vigas também. Fazendo uma derivação aqui, para vermos em torno como que está, como que é o pátio de obras, estão vendo? Este ano ainda é provável que esteja pronto, né, esta parte aqui. E como já dissemos também, evidentemente não vai ser liberado, porque tem uma série de demandas ainda, para poder cumprir, né, o cronograma e tudo. Então a gente acredita que este ano libera ainda não. Mas que bom, né, se tivesse condições de dar continuidade, né, começar assim e ir tocando. Ah, tá, deixa eu aproximar aqui da chamada cabeceira. Vamos ver aqui, como que está. A gente sabe que é um trabalho que demanda muitos estudos, né, no caso da engenharia, né, engenharia civil. São muitos cálculos que são feitos, levando em consideração o peso, a quantidade de veículos que vão estar passando por essa rodovia. E a gente acha que é uma rodovia que ela é pensada para os próximos, no mínimo, né, 50 anos, né. Esse piso de concreto, parece-me que ele tem em torno de 25 a 30 centímetros. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aplicar um zoom aqui, deixa eu ver aqui, um pouquinho mais à frente. Descer eu consigo aplicar um zoom, quer ver? Vamos ver aqui. Acho que aqui vai ser uma referência boa, nesse ponto aqui, ó. Vai ser uma boa referência aqui. Deixa eu baixar um pouquinho mais. E vamos aqui bem baixinho. Aí está o pessoal da Construtora Brasil. Aqui vai dar para ter uma ideia. Deixa eu fazer um zoom aqui, vamos ver. Eu sei que o piso, ele é bem considerável, né, olha só. É uma coisa... As pedras que estão servindo aqui, que serviram como calço, né. Então, são pedras grandes também. Vou acompanhando aí, subindo lentamente o guimbo. E vamos vendo. Porque tem que ficar bem calçado o terreno, né. Não pode ser uma base mal feita. Se é que o termo correto é esse, base mal feita, né. A máquina está aqui atrás. Deixa eu fazer um giro aqui. Vamos fazer um giro aqui, aqui atrás, girando. Para podermos acompanhar um pouquinho a obra da máquina. Opa, aqui está. Sai para lá, que só acaba batendo nela aqui, ó. D6NXL. Opa, vou afastar aqui para ter uma visão melhor, pessoal. Vamos ver aqui. Ah, danada, hein. Ó. Tem bruto. Bruto, mas bruto mesmo. Aí. Então, se está gostando do vídeo, se estiver gostando, deixa um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ah, tá. E aí, dá um tchau para o drone aí, ó. Dá um tchauzinho para o drone aí, ué. É isso aí. O pessoal trabalha com alegria, né. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma panorâmica agora de onde está sendo a ponte também. Aqui está. Vocês estão carecas de saber, né, que esse é o Rio Piracicaba. Aí, vamos fazer um giro aqui, fazer uma derivação. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Façam seus comentários. Olha só que maravilha. Lá em cima, BR381, traçado antigo, né, que está em pleno vapor, com muitos buracos. aí, a ponte dos trilhos, né, da Vale. E é isso aí. Vamos voltar para casa agora. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E no mais... Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau.